Olá, minhas amigas e amigos, escorpianos e escorpianas, venho aqui para fazer a previsão para vocês para o mês de maio de 2018. Parabéns, escorpianos, vocês foram o segundo signo a ir ao ar esse mês, então vamos continuar assistindo várias vezes ao vídeo, compartilhando, colocando nas playlists, divulgando para os amigos, para que no próximo mês vocês também continuem imprimindo os primeiros e não esperem tanto a previsão de vocês, ok? Então vamos começar. Vamos ver, escorpianos, vocês sendo honrados, vocês sendo lembrados por Deus, pela espiritualidade, a chave nas mãos de vocês e a espiritualidade também ajudando. Então vai ser um mês muito bom para o amor para vocês, é um mês que vocês vão estar mais poderosos e contando com ajuda espiritual. Então o lado espiritual de vocês deve ser desenvolvido no amor, então acreditar mais em Deus, fazer uma oração, acender uma vela para o seu anjo da guarda, pedir para um santo, para algo que vocês acreditam, faça algo para se conectar um pouco mais com o seu lado espiritual e vencer qualquer desafio no lado sentimental de vocês. É um mês que fala que vocês vão ser honrados, vocês vão ser lembrados, vocês serão atendidos. É um mês também que fala para vocês não ficarem isolados ali, quietinhos no alto da torre, se você estiver solteiro ou solteira, saia para paquerar, saia para conhecer gente nova, saia com os amigos, se divirta, não fique muito triste, não fique muito isolado, que é um mês que fala que vocês serão honrados, vocês serão lembrados, vocês serão atendidos. E é um mês que vocês têm a chave nas mãos, vocês podem sair para conquistar a pessoa que vocês querem, vocês têm o poder de sair para conhecer pessoas novas que podem vir a ser um relacionamento bom para vocês. Então é um mês que vocês vão estar com o poder nas mãos e a espiritualidade vem ajudando vocês. Então aproveitem que vai ser um ótimo mês aí para o amor, para quem está solteiro ou solteira, pode surgir uma pessoa. Para quem já está acompanhado, um mês também muito bom, ok? Escorpianos. E agora vamos para trabalho e dinheiro. Como será o trabalho e dinheiro para os escorpianos no mês de maio de 2018? Vem estabilidade, vem segurança. Passado. Passado vem trazendo aí segurança para vocês, mas também vem trazendo alguns amigos falsos no ambiente de trabalho. Então é um mês de estabilidade, é um mês de segurança no trabalho, é um mês de firmeza, é um mês aí de algo sólido para dinheiro. Para quem saiu de um emprego, para quem quer retornar para um antigo emprego, estará muito favorável, tá? Mas é um lugar que tem uma pessoa falsa, tem um amigo aí de vocês, um colega de trabalho falso, invejoso, alguém que coloca negatividade na sua vida. Pode até ser por isso que você tenha saído desse lugar. Então pense bem se vale a pena voltar para esse emprego, pense bem se é isso mesmo que você quer. É um mês que vem estabilidade, que vem você sendo recontratado por alguém que já fez parte do seu passado, por um lugar que você já quis trabalhar, por um lugar que você já fez ficha, alguém que você já fez entrevista alguma outra vez. É algum lugar que tenha a ver com o seu passado, tá? Para quem já está em um emprego, também cuidado com antigos colegas de trabalho. Aquele colega de trabalho que já está há algum tempo aí com vocês, tome um certo cuidado porque ele pode estar aí com uma negatividade, com uma falsidadezinha, tentando roubar aí um pouco seus projetos, seus sonhos, tomem cuidado. Mas serão meios de estabilidade, de segurança e de coisas boas. Tome cuidado também com gastos, com coisas do passado, coisas que já nem fazem mais parte da sua vida. Tome um certo cuidado com isso, ok? Escorpianos, vamos para um conselho das cartas. Qual o conselho das cartas para os escorpianos no mês de maio de 2018? Vêm parcerias para vocês, escorpianos. O sol vem brilhando, trazendo fartura, prosperidade, mas cuidado para que os ratos não levem. Então, é um mês bom para vocês, é um mês de fartura, é um mês de sucesso, é um mês de parcerias boas. Pode vocês assinarem um novo contrato, conseguir uma parceria de trabalho, conseguir uma parceria no amor, conseguir uma parceria muito boa para vocês. Nesse mês de maio. Vem fartura, vem prosperidade, vem abundância, vem uma luz na vida de vocês. Mas cuidado contar para as pessoas erradas. Cuidado para quem você conta sobre a sua vida. Porque alguém muito próximo, alguém aí, provavelmente no seu ambiente de trabalho, pode roubar seus sonhos, seus projetos, seus planos. Então, tome cuidado. Não conte sobre dinheiro, não conte sobre parcerias, não conte sobre a sua vida para todo mundo. É um mês que pede para você se resguardar um pouco mais e tomar cuidado para quem você conta as suas coisas. Nem todas as pessoas são pessoas boas. Ok, escorpianos? Então, era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos no canal. Fiquem todos na presença de Deus. E um beijo de luz.